Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Ih, a escola hoje foi tão legal. É mesmo, eu adorei pintar aquilo tudo. Que ótimo, vamos lá fazer o deverzinho, Lilo. Você também, Melzinha, fazer o deverzinho. E você também, Amanda. Mas peraí, mamãe, peraí. Que foi, Amandinha? Ei, você aí. Isso mesmo, você que tá me joiando. Você já é minha quiancha? Só é minha quiancha quem se inscreve aqui no canal. Corre aqui, se inscreveu e ativa o sininho. Tô indo, mamãe. Deixa eu ver aqui nessa mochilinha, Melzinha. Tá bom, mamãe. Qual foi o dever que a tia passou hoje? Deixa eu ver aqui o que tem. Foi legal na escola? Foi, mamãe, foi muito legal. Ah, tem um deverzinho. E dois deverzinhos, né? Então vamos pegar o lápis pra você começar a fazer. Vamos lá, Melzinha. Vamos ver aqui o que tem de dever. Primeiro o seu nome aqui, Melzinha. Tá bom, mamãe. Deixa a mamãe te ajudar. Ó, vamos lá escrever o seu nome. M primeiro, né, mamãe? Isso. M igual de mamãe. Depois o E, Mel. Ponto, mamãe. Olha aqui, Melzinha. Pra você usar o sinal de igual é diferente. Como assim, mamãe? Por exemplo, a maçã é igual a laranja? A cerejinha é igual a cerejinha? O que for igual, você bota o sinal de igual. O que for diferente, você coloca diferente. Ah, tá bom, mamãe. Então, mamãe, esse aqui é laranja, né? É sim. E esse aqui, ó. Não, esse aqui é maçã, Melzinha. Esse aqui é laranja. Ah, então ele é diferente, né, mamãe? Isso, ele é diferente. É um risquinho do riquinho e um pauzinho, né, mamãe? Isso. E esse aqui, Melzinha, ó. Cereja e cereja. É igual ou diferente? Igual, mamãe. Igual, igual. Banana e banana. Igual. Morango e laranja. É diferente, mamãe. Pronto. Agora tem esse outro TVzinho aqui, Melzinha. Primeiro, você vai colocar o seu nome aqui. Toma. Me ajuda, mamãe. Tô ajudando, Melzinha. Vai lá, escreve seu nome aí. Deixa a mamãe ver. É bem aqui, ó. Tá, mamãe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É Mel. Meu nome é Mel. Pronto. Aqui, Melzinha, tá escrito. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. Tem que ser com M. Ah, pode ser, mamãe? Pode sim, Melzinha. Então escreve aqui, mamãe. Vamos lá. Devagarzinho. Mãe. Isso. Tá bonito. Só tem que melhorar um pouquinho a letra. Meu, agora é o número dois. Hum, pode ser. Machã? Pode, Melzinha. Então escreve aí, maçã. É, tá bonitinho. Agora outro com a letra M. Pode ser. Mel? Ah, Melzinha é seu nome. Mas Melzinha é o Mãe, mamãe. Tá bom, pode ser Melzinha, então. Segura aqui. Escreve Mel. Melzinha. Ah, mamãe, também tem miojo, né? Tem, tem miojo. Vamos lá. Mio... É Z ou Z, mamãe? É J. Miojo. Ponto, mãe. Olha aqui, Melzinha. Vamos continuar, ó. Quantos lápis você vê com o cascão? Pinte o número. Aqui tem o número um, dois ou três. Quantos lápis ele tá na mão, Melzinha? Um, dois lápis, né, seu cascão? Então pinta o número dois. Isso mesmo, Mel. Pinta o número dois. O dois... Ai, mamãe, eu tô com a Melzinha morrando. Ah, mamãe tá te ajudando. Pronto. E esse aqui, mamãe, como é? Olha, esse aqui é pra você desenhar as bolinhas de acordo com o numeral. Aqui tem quanto? Cinco, um e cato. Isso aí. Você vai desenhando aqui. Tá, mamãe? Eu vou desenhar. Vê se tá certo, mamãe. Deixa eu ver aqui. Quatro bolinhas. Não, aqui são cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certinho. Essa bolinha aqui tá meio diferente. Mas tem uma, uma, duas, três, quatro. Pronto, Melzinho. Você já acabou de fazer o deverzinho. Oba! Já que eu já acabei, vou deixar no fofá. Vou ficar aqui vendo o desenho até a hora do banho. Eu falo, banho não. Até a hora do papo, que eu tomei banho e tem calenta anos só. Deixa a mamãe ver, Amandinha. O seu deverzinho é igual o da Mel, né? É, mamãe. A tia passa sempre o deverzinho igual. Ah, porque vocês estão na mesma sala. É assim mesmo. Ó, seu lápis, seus deverizinhos. Tem dois. Vamos fazer direitinho. Olha aqui, Amandinha. Começa escrevendo o seu nome aqui, tá? Tá bom, mamãe? Toma. Quer ver meu nome? Eu tenho que gostar de quer ver meu nome, mamãe. É, tem que gostar, né? Porque seu nominho é lindo, né? É assim, mamãe. Eu quero ver aqui. Isso, Amandinha. Escreve aí. Mezuda, mamãe. Tô te ajudando, Amandinha. Vamos lá. Amã... N, né, mamãe? Isso. Letra D, letra A de novo. Amã, né, mamãe? Isso, tá certinho. Agora aqui, Amandinha, ó. Escreva ou cole quatro palavras que iniciam com a primeira letra do seu nome. É A, né, mamãe? É sim. Então coloca aqui. A primeira coisa que você vai colocar com a letra A é o quê? É almocho. Amandinha. Tudo bem. Então escreve aí almoço, Amandinha. Almocho. Não, Amandinha. Almoço não é com dois S. É com um C. Deixa a mamãe apagar pra você, Amandinha. Tá bom, mamãe. Aí é com o X. É com o C Cidilha. É sim. É com o C Cidilha que se escreve almoço. Pronto. Agora escreve de novo, Amandinha. Chegou na minha mãozinha, mamãe. Pode deixar, Amandinha. Almo... E tem um Lachinho aqui embaixo, né, mamãe? Isso. É a Cidilha. Almoço. Ih, almoço. Eu quero ver. Mamãe, agora eu quero escrever... Deixa eu ver. Mamãe, eu quero escrever amalelo. Isso. Igual da cor da mesinha, né? Isso. A... É com R, Amandinha. Ah, tá bom, mamãe. Amalelo, né? Isso. Faltam mais duas palavrinhas com a letra A. Mamãe, atajada. Isso, Amandinha. Atra, atra também com a letra A. Tem o R, Amandinha. Ixi, mamãe. Atajar... E dar, né? E tem que fazer aqui no T. Isso. E agora, abóbola, né? Isso, Amandinha. Abóbo... R, A, mamãe. Isso. Abóbola, E. E aqui, Amandinha. Já achei, mamãe, pra pintar. Quanto já? Ah, porque o Cascão tem, né? É, você leu aqui, Amandinha? Não, mamãe. Eu por tempo já falei de Calilo. Ah, tá bom, Amandinha. Então pinta aí. Quantos tem? Um e... Dois, mamãe. Então pinto aqui no dois. Isso. Isso mesmo. Pinto no dois. E agora aqui embaixo, olha. É pra você colocar... Quantas bolinhas tem aqui no numerozinho? Qual desse número aqui? Cinco. Então eu coloco cinco bolinhas. Uma bolinha, duas, três, quatro e cinco. Isso. E aqui, uma boinha. E aqui, quatro boinha. Um, dois, três e quatro. Pronto, Amandinha. Acabou o primeiro deverzinho. Agora tem outro deverzinho legal pra você fazer aqui, olha. Primeiro e queve meu nome, né, mamãe? Isso. Agora, Amandinha, vou colocar sinal de diferente ou igual. Essa aqui é uma maçã e essa aqui uma laranja. Então é diferente, mamãe. Sim, isso. E essa aqui... Já sei, mas sei, mamãe. Celeza, celeza. Isso. Então é igual. Igual. E isso aqui, Amandinha. Manana com manana é igual, mamãe. E esse aqui? Esse é diferente, mamãe. Pronto. Pronto. Já acabei, mamãe. Agora é a vez da Lilo. Chega pra lá, Melzinha, que eu também quero ver desenho. Aqui na minha casa tem o fofá e desputado, que tem muita criança. Vamos, Lilo. Agora é a sua vez. Já vamos tirar seu deverzinho daqui da mochilinha. Mamãe, meu dever é igual da Melzinha e da Amandinha. Eu sei que é igual. Vocês estão na mesma salinha. Vamos fazer o deverzinho, então, você agora. Mas tem muito dever. Não, Lilo, não tem muito dever, não. Tem pouquinho. Vamos começar a fazer. Vamos começar aqui escrevendo seu nome, Lilo. Tá bom, mamãe, quer ver meu nome aqui, né? Isso. Meu nome é Lilo. Ai, eu adoro meu nome. Olha aqui, Lilo. Agora você vai colocar uma palavrinha em cada quadrinho desse, começando com a letra do seu nome, que é a letra L. Isso, mamãe. Então é, deixa eu ver. Pode escrever Lilás? Pode, Lilo. Escreve aí. Lilás. Isso. Agora eu vou quer ver Lua, mamãe. Pode escrever, Lilo. Lua. E lápis, mamãe? Isso, lápis também tem com L. L de Lilo. Lápis. Falta o acento aqui, agudo no A. Tá, mamãe? Lápis. E agora eu posso escrever... Deixa eu ver o quê, mamãe? Eu quero escrever... Lua. Não pode, né, mamãe? Não, Lilo. Você já escreveu Lua. Então eu vou querer ver liberdade. Ih, Lilo. Onde você tirou essa palavra? Eu curtei, eu curtei. Tia fala lá na cola. Liberdade. Isso, Lilo. Parabéns. Agora aqui, ó. Deixa eu ver, mamãe. O cachorro tá carregando o WhatsApp, né? Ih, você escutou, né? Curtei, mamãe. Pinta aqui, então, o número 2. E agora é pra fazer as bolinhas. Cinco bolinhas aqui. Uma bolinha, duas, três e quatro. Cinco, mamãe. Isso. E agora uma bolinha aqui. Uma bolinha grandona. E aqui quatro bolinhas. Uma, duas e uma, três e... Faz aqui dentro, Lilo. Tá, mamãe? Quatro bolinhas. Parabéns, Lilo. Agora tem mais um dever aqui, Lilo. Tá, mamãe? Quer ver o meu nome, né? Isso. Escreve o seu nome aqui. Lilo. Ponto, ponto. Agora aqui você vai escrever se é diferente ou igual. Vai colocar o sinal. Aqui é maçã e ali é laranja. Então é diferente, né, mamãe? Isso. Ponto, mamãe. E esse aqui? Esses são igais. Ai, mamãe. Tá difícil de se dever, né? Tá não. Banana e banana. Igual. E morango e laranja. Diferente, mamãe. Ai, cabe. Agora eu quero brincar. Assim que a mamãe gosta. As minhas meninas bonitas todas já fizeram o deverzinho. De casa. Mas eu sinto que tem alguém tentando rapar fola sem dar like. Não pode rapar fola sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo. Até o próximo vídeo. Mua! E um beijo. E um beijo. E um beijo. E um beijo.